Ué, nós tá de Santa Fé, onete e sem bolada Nós tá de Santa Fé, onete e sem bolada As novinha, repara Ai, looks importada, nave sempre equilibrada Nosso bom disco, laxa Mais tarde, Santa Fé, onete e sem bolada As novinha, repara Ai, looks importada, nave sempre equilibrada O bom disco, laxa No rosto absurda, ela tá empinando a bunda Em cima da hora e a blusa, ela é show Comentei com os parça que mais tarde na balada Ela chega desfilando e os moleques sempre vão No estilo vida louca, aqui no pulso tem o bright No pescoço 18 quilote, pra boate a gente parte Várias baladinhas bomba, o bonde sempre é pronto Pode vir até três pra cada que o bonde dá conta No camarote, no camarote, big ape, whisky com red bull O bonde fica sussurro Se é de ostentação, e as novinhas gostam Então fala no bonde que os moleque tá na moda De Camaro, Capitiba, R1, 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 R1 Santa Ferronete, viu e sem bolada As novinha repara Rai Lux em portada nave, sempre equilibrada O bonde esculacha No estado, Santa Ferronete, viu e sem bolada As novinha repara Rai Lux em portada nave, sempre equilibrada Nosso bonde esculacha As novinha debaba Rai Lux em portada nave, sempre equilibrada Rai Lux em portada nave, sempre equilibrada Rai Lux em portada nave, sempre equilibrada